Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Salmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com a professora Sueli, professora de Libras, do bom professora, nós hoje vamos falar de um assunto bem interessante. O nome do assunto é, como há na tela, efeitos de sentido. É isso aí. Deixa eu perguntar aqui a professora Sueli. Professora, como é que é a palavra sentido? Olha aí, sentido em Libras, a língua brasileira de sinais. Então é isso aí. Vamos dar início agora, vamos trabalhar um pouco sobre a questão do texto e os seus sentidos. Vamos conhecer denotação, conotação, o elemento verbal, o elemento não verbal, dentro dos gêneros literários. Mas antes disso, trago a nossa reflexão. Vamos lá, acompanhe comigo. A necessidade de comunicar-se, expressar-se, fez com que surgisse a linguagem humana. Através dela, o homem tem força para criar e recriar o mundo. É de Helen Calado. Então é isso aí. Conhecer justamente a relação entre o homem e a linguagem. E é por isso que hoje vamos entender essa relação homem, o texto e a intencionalidade. A intenção. Todo texto, ele é produzido para quê? Para fazer sentido. Todo texto é produzido para um receptor preferencial. E ele tem, no caso, justamente, um objetivo. E é esse objetivo, é essa intencionalidade que nós vamos hoje conhecer. Lembrando, mais uma vez, a nossa aula, o efeito ou os efeitos de sentido. E vamos lá. Na tela, trago para vocês duas definições interessantes. No caso, denotação e conotação. Já que estamos falando de sentido, vamos conhecer o que é denotar, o que é conotar. O que é denotação? É a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido literal. Ou seja, seu sentido denotativo, seu sentido informativo de dicionário. E a conotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado. A linguagem é o maior instrumento de interação entre os sujeitos. Olhando para mim agora, nós temos denotação e conotação. Denotação é D, D de dicionário, sentido real. Conotar tem C, C de conto, sentido figurado. Quando eu digo assim, vejam só, a cruz é de madeira. A cruz é realmente de madeira. Isso é denotar, denotação. Já a conotação, Maria é a cruz da minha vida. Maria não é uma cruz. Quando eu digo Maria é a cruz da minha vida, é uma conotação. Essa cruz, ela pode estar com sentido de sofrimento, angústia, etc. Então lembrem-se de uma coisa, denotar D de dicionário, conotar C de conto. Outra coisa, a linguagem da literatura, a linguagem poética, é a linguagem conotativa em especial. Vamos aprender que a literatura é a arte da palavra. Se ela é a arte da palavra, ela é predominantemente conotativa. Por exemplo, há um poeta em língua portuguesa, brasileiro, Carlos Drummond. Ele tem um poema que ele repete várias vezes. A palavra pedra, que ele diz, tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra pode ser uma dificuldade, uma pessoa, um problema, etc. Então, denotação e conotação. Vamos agora caminhando. Olhem só esse texto. Acompanhem o texto. Vamos lá, é uma tirinha de H, o Horrível, que diz, Tenho saudades do vento salgado, batendo no meu cabelo em alto mar. Aí o outro pergunta, você é sentimental? Ele diz, não, eu não sou, sou careca. Aí veja só, justamente, essa relação. Então, é importante entender, denotar, conotar o sentido figurado. Como se trata de um texto provindo, oriundo, aliás, da literatura, é um texto, o que? Conotativo. Então, olhando para mim agora, nós temos conotação, sentido figurado. Então, nesse texto, oriundo da literatura, predominantemente conotativo. E aqui nós temos o seguinte, é, olhem só, essas duas frases. Nós temos aqui, veja, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Denotação. Ele comeu bala na prova de matemática. Comeu bola na prova de matemática, aliás. Nós temos duas frases aí, as duas frases com a palavra bola. Então, no primeiro, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Bola aí, a ideia de futebol. No caso, ele comeu bola na prova de matemática. Se diz, ele comeu bola na prova de matemática, é claro que ele comeu uma bola de plástico. Essa bola aí está com sentido de quê? Que ele se deu mal na prova. Então, nós temos a mesma palavra bola, só que utilizando sentidos diferentes. No primeiro caso, de futebol, denotar. No segundo caso, conotar, sentido figurado. O efeito de sentido é diferente. Então, gostaria de lembrar a vocês, quando falamos de denotação e conotação, estamos falando de efeitos, certo? Então, veja, depois de jogar bola, e ele comeu bola na prova. É a mesma coisa que a manga fruta, a manga da camisa. Então, vejam as diferenças, os sentidos, certo? Vamos lá. Nós temos aqui, com a disseminação de novas tecnologias, o texto vem adquirindo cada vez mais configurações que transcedem as palavras. As frases e, acima de tudo, a modalidade da escrita. Mas o que quer dizer isso? Olhando para mim, vejam só, vocês que estão muito ligados aí no mundo da internet. Muitas vezes nós temos aqui, venha para uma noite de terror e mostra aquelas letras trêmulas, ou as cores, o preto e o vermelho. Aquilo tem um efeito de sentido. As letras trêmulas, elas podem estar mostrando aí, justamente o que? O terror, o medo, é uma noite da festa, do dia das bruxas, e etc. Então, são efeitos de sentido. Gostaria de deixar bem claro a vocês. E lembrar que esses efeitos de sentido, eles estão tanto no elemento verbal, quanto no elemento não verbal. Olhem para a tela. Aqui nós temos, vejam só, aqui nós temos o que? Um cartaz que está falando, Dengue pode matar. E nós temos um mosquito cortado aí. Elimine os focos do mosquito da dengue. Nós observamos que esse texto é um texto formado por elemento verbal e não verbal. Veja onde há um mosquito. Onde há um mosquito, quem entende de trânsito, quando nós temos aqui, é proibido estacionar. Como é que é? A placa e um é cortado. Nesse caso aí, estamos cortando o mosquito. A ideia que está transmitindo é, vamos eliminar o mosquito da dengue. Vamos erradicar a questão da dengue no país. E embaixo nós temos as várias figuras, que estão mostrando o quê? O cuidado com o meio ambiente na relação com a dengue. Então, eu gostaria que vocês fixassem bem o olhar aqui nesse cartaz e observarem justamente essa relação entre o texto verbal, o texto não verbal, o efeito de sentido. Olhando para mim mais uma vez, nós temos a questão do efeito de sentido, está certo? Olhem na tela aqui, outro. Aqui, todo mundo sabe que nós estamos passando ainda na pandemia. Veja que nós temos medidas simples salvam vidas. Trazendo esse texto, justamente. Veja que lembra uma placa de trânsito e não está nada cortado. Justamente aí, lave as mãos. Cuidado com as mãos. Esse cuidado com as mãos. Cuidado com a transmissão da questão da Covid. A higiene. Então, é a intencionalidade. Veja o elemento verbal, o elemento não verbal. Veja só as espumas aí, o brilho. E dá algo a uma ideia positiva. Lavar suas mãos. Ter cuidado com a higiene. Isso é um efeito de sentido. E ainda agora, já estamos já finalizando a nossa aula, o nosso bate-papo. Olhem só. Para finalizar, nós temos um produto, uma toalha, certo? Em que o produtor diz, nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se rir ou se chora. Na verdade, o autor, o dono do texto, o que criou o texto, aliás, está dizendo, nosso produto, ele serve para rir, para chorar, para enxugar o rosto. É uma toalha. Então, veja o produto. Veja a relação do efeito de sentido. Então, resumindo a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje, nós falamos sobre o efeito de sentido. Denotar. Conotar. Sentido figurado. Sentido real. Certo? Vimos elemento verbal, elemento não verbal. E eu proponho que vocês façam o quê? Um texto, certo? Com elemento verbal e não verbal, para mostrar o efeito de sentido ao seu professor. Agradeço a professora Sueli e ao nosso amigo Manuelzinho aqui. Se educa a pé e acompanha aí conosco. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Altlära. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti